A rua Joaquim Gomes de Araújo em Soledade e Paraíba apresenta Bipico e Juliana Olá meu amigo, olá minha amiga, hoje é domingo, hoje é 9 de maio de 2021 Estamos aqui em mais uma edição, eu e a minha Juliana em mais uma edição do projeto do programa Café com Música Eu já tenho aqui uma dica bem legal para você, você que já tomou seu cafezinho Você se gostar desse vídeo, você acessa aí no Youtube, pesquisa aí Bipico e Juliana Já se inscreve lá, dá seu like e assina aí, aperta aí no sininho Para que chegue aí para você todas as notificações Hoje nós estamos aqui, vamos fazer aqui mais uma dublagem Vamos imitar quem Juliana? Meshville Isso mesmo, vamos dublar aí a banda Meshville É uma banda genuinamente paraibana, da cidade de Campina Grande Que fez muito sucesso aí nos anos 90 E em 1996 ela chorou com a música Amanhecer no Sertão Composição aí do Sidney Silva E eu vou fazer a voz aí do Adi Souto E você Juliana? Vanessa Oliveira Sim, a Vanessa Oliveira, que é exatamente a Vanessa V Temos mais alguma coisa para hoje? Abraços virtuais Isso mesmo, temos aqui os abraços virtuais, né? Quero mandar meu abraço, um abraço aí bem especial Para Lourdes Ananias, lá no sítio Cayana de Juazeirinho E através aí da Lourdes Ananias Eu estendo meu abraço a todas as mães aqui de soledade, né? Da nossa Paraíba, do nosso Nordeste e do nosso Brasil Feliz aí os filhos, né? Que tem ainda suas mães vivas Hoje o Dia das Mães Um abraço aí a todas as mães Parabéns aí a todas as mães Estendo meu abraço virtual também ao meu primo, o agente da Polícia Civil O Martim Júnior, lá em Juazeirinho Também ao Richel Andrade, aqui em soledade de São Paulo Que vem acompanhar aí o trabalho de Bibico Juliana Aparecida Olímpio, lá no sul do país O Silvão Roberto, que é lá de Itaperuá e hoje trabalha em Campina Grande Nosso abraço também a Rinaldo Ele que é aí dos alternativos aqui de soledade E também um abraço bem especial ao grupo de WhatsApp Do WhatsApp Motoristas, aqui de soledade Vamos dar início à nossa dublagem Atenção, produção, solta o som, produção Vamos lá, mexe, vim, lhe Vamos lá, mexe, vim, lhe Oh Maria, o que é João? Oh Maria, o que é João? Maria, minha quer esse martelo, esse pedaço de um trilho, só você sabe pintar Maria, minha quer essa lixa dessa coisa, já daqui eu quero a morra Oh Maria, o que é João? 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 Oh Maria, minha quer esse martelo, esse pedaço de um trilho, só você sabe pintar Maria, minha quer essa lixa dessa coisa, já daqui eu quero a morra Hoje eu amo o interpito, um milho pra roubar Do feijão e a mistura, do monte em mãos a usar Que a despoja, o arco da lenha, o fogo nos apagar Que a despoja, o arco da lenha, o fogo nos apagar Essa é a banda, Mestre Billy Maria, minha quer essa lixa dessa coisa, já daqui eu quero a morra Oh João, não esquece do rio pra roubar Do feijão e a mistura, do monte em mãos a usar Que a despoja, o arco da lenha, o fogo nos apagar Que a despoja, o arco da lenha, o fogo nos apagar Oh Maria, o que é João? 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 Já eu não matei Maria Só vou, João